Música Bom gente, esse é um vídeo diferente, que eu estou colocando ao ar para o pessoal consumidor de suplementos. Para mim foi uma surpresa, eu recebi um convite para vir até aqui em Brasília, na casa do deputado Augusto Carvalho. Devido a PL que foi colocada recentemente, algumas informações, o projeto de lei sobre a mudança, as normativas que vão acontecer, sobre a suplementação esportiva no mercado nacional. Eu fui contra essa PL, até da forma que ela foi colocada na mídia, acho que todos os consumidores também foram contra, e muita gente me questionou sobre o que eu achava, de que forma que esse projeto de lei poderia influenciar negativamente no mercado de suplementação no Brasil. E para minha surpresa, o deputado me convidou para vir aqui na casa dele, para me responder, tirar as dúvidas minhas, e eu acredito que tirar as dúvidas dos consumidores também. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para falar aqui com o deputado Augusto, tirar as nossas dúvidas e fazer algumas perguntas para ele. Deputado, o que o senhor tem a dizer sobre essa PL que foi colocada no mercado, na mídia, aliás, que nós, consumidores de suplementos, lojistas, distribuidores, vimos de uma forma meio que negativa? O projeto de lei sobre a suplementação, sobre as novas normativas do mercado nacional. Olha só, em primeira, minha saudação a todos que te seguem. A intenção do projeto de lei, de autoria do senador Cícero Lucena, foi exatamente da consequência, aquelas denúncias que você, em primeiro lugar, fez, e que causou impacto dentro do Congresso Nacional. Eu repercuti, fui o primeiro parlamentar a repercutir lá na tribuna da Câmara, a denúncia grave que você fazia, e constatamos isso com laudos que a própria Anvisa veio a confirmar, laudos que atestaram que a denúncia era realmente verídica, ou seja, havia todo tipo de fraude contra os direitos do consumidor, do cidadão, do usuário de suplemento alimentar, não apenas os atletas, mas também aqueles pacientes de doenças graves que são obrigados a ingerir esse tipo de substância. E o que estava acontecendo, como você denunciava, era exatamente a mistura, a falsificação entre aquilo que o rótulo dizia e aquilo que era o verdadeiro conteúdo, ou seja, a farinha, em palavras... Grosseiramente falando, a farinha. A farinha misturada à proteína que era em quantidades inferiores. Então nós fizemos a denúncia, o senador Cícero Lucena convocou uma audiência pública no Senado Federal, onde esteve a Polícia Federal, o Ministério Público, Anvisa, os fabricantes desses suplementos, e, na sequência disso, para dar consequência, nós fizemos, discutindo os dois, ele entrou com um projeto de lei no Senado que visa exatamente regular esse mercado que até então era e continua sendo, porque não havendo ainda a aplicação dessas normas, é absolutamente vulnerável a todo tipo de fraude. Aqui, em Brasília mesmo, foram presas pessoas que estavam fabricando um fundo do quintal. E a cada dia, você sabe muito bem, tenho falado sempre com seus seguidores, a cada dia, no país inteiro, novas fábricas surgem, sem qualquer controle, e o Estado não tem a capacidade de qualificação de profissional para poder atuar na fiscalização. Então, a intenção do projeto de lei é exatamente para criar normas que, uma vez afrontadas, elas vão implicar em punição severa a quem cometer esse tipo de delito contra a saúde do cidadão e contra o direito do consumidor. Essas punições são, inclusive, de ações criminais, porque exercem também crime contra a saúde pública do consumidor que compra e ingere esse tipo de suplemento, esse tipo de alimento que é colocado hoje no Brasil. Mas boa parte dos consumidores que estão vendo a gente, deputado, a grande dúvida deles, vamos começar pelo registro. Foi colocado, exposto na mídia, de que os suplementos importados seriam vetados à venda no Brasil, mas seriam vetados os suplementos sem registro. O senhor pode explicar para nós como é que ficaria essa forma? Porque o consumidor, e eu também, na época, quando eu vi a mídia soltando, a gente sabe que a mídia exagera um pouco de vez em quando, quase sempre, eu entendi que nós, consumidores, não teríamos direito a fazer a importação de suplemento ou comprar suplementos importados através de sites ou de importadoras ou de alguma outra forma fora do Brasil para vir para cá. Ou seja, o direito do consumidor de comprar o produto importado, o suplemento importado, continua? Nós vamos ter essa liberdade ainda? Claro, seria um absurdo se o legislador quisesse criar uma reserva de mercado apenas para a empresa brasileira, a empresa nacional. Isso já acabou desde quando a lei de informática reservava o mercado, que levou ao atraso de anos aqui no Brasil. Mas o que se pretende não é impedir a entrada de produto estrangeiro. Esse produto estrangeiro tem de obedecer as normas conforme a soberania do país. Então, as normas que serão definidas de acordo com a lei, essa lei há de ser regulamentada. Uma série de questões ainda vão ser debatidas, porque o projeto vai passar por várias comissões. Começa no Senado, depois ainda vai ser submetido à Câmara. Então, nós vamos ter ainda um longo tempo para poder fazer o debate, aprimorar a proposta, ouvindo os interessados. Naturalmente, que essa legislação há de ser configurada observando a importância de termos, aqui no Brasil, um marco legal que defina o que pode ser feito. E aquilo que não pode ser feito, não pode continuar essa bagunça generalizada, em que cada um se mete a produzir, e nomes até com marcas poderosas. Recentemente, nós tivemos a apreensão de marcas de produtos que estavam expostos nas gondas de supermercados, em farmácias e tal, e marcas que até então eram muito famosas. Então, o cidadão até agora está desprotegido. É isso que a gente quer, dar o mínimo de segurança àquele que, por questão de saúde, ou por vontade de praticante de esporte, musculação, os alunos de academia, enfim, que eles tenham a garantia de que, quando estiver ingerindo um determinado produto que tenha tantos por cento de proteína no rótulo, seja produto nacional, seja produto importado, que ali efetivamente se está ingerindo aquela quantidade especificada no rótulo, como existe nos medicamentos de diversas modalidades. Deputado, isso inclui, num caso, a volta do registro desses produtos no mercado. Seria, no caso, tanto os produtos importados quanto os produtos nacionais, voltam a ter registro. Nesse registro, existem normativas para que se determine a qualidade desse produto, como se a empresa, como a empresa que fabrica esse produto possa comprovar a sua qualidade, sua formulação, caso esse produto venha a apresentar alguma adulteração, algo diferente no mercado, a empresa vai ser obrigada a fazer o recall, notificando tanto o consumidor quanto os órgãos regulamentadores e a própria mídia, para que o consumidor fique ciente que esse produto, então, possa ser retirado do mercado. Quais as regras para que o consumidor saiba, através desse projeto de lei, que está sendo moldado, então, a partir de agora, que vão garantir a qualidade do suplemento hoje dentro do Brasil? Veja, isso é muito bem importante o que você falou, porque você tem definidas as regras, nós sabemos que é um debate que vai envolver muitos especialistas, precisa ter a presença dos técnicos qualificados, da Anfisa, da área de farmacologia, enfim, as pessoas que efetivamente possam contribuir à luz do que nós já tivemos de acúmulo de experiência em relação a outras áreas, especialmente da indústria farmacêutica brasileira. Recentemente, nós tivemos a exigência de retirada do mercado de um produto lácteo, o todinho, em razão de um dispositivo, uma substância que estava fora dos padrões naquela amostragem que foi feita. Ora, da mesma maneira, hoje, nós precisamos ter, uma vez definido o rótulo, definido o registro desse produto, o fabricante que, eventualmente, infringir aquela especificação, ele vai saber que ele estará sujeito às penas da lei. Então, o detalhe disso aí, Félix, eu diria, chamaria a atenção daqueles que te seguem, para que estejam mais tranquilos esse debate tem de ser feito com muita prudência, com muita cautela. Nós não queremos engessar a fabricação, apenas queremos que a proteção ao direito do cidadão, do consumidor em particular, seja observada. Agora, essa parte técnica, como vai ser o desdobramento? Todo mundo fala aqui no Brasil, as leis não pegam. Nós temos muitas leis que não pegam. Agora, é preciso ter a definição da lei, porque é obrigação do fabricante conhecer essa lei e conhecer as consequências do descumprimento de uma lei que vier a definir um marco legal para a produção dos suplementos alimentares, que hoje estão absolutamente fora de qualquer controle. Deputado, também não seria uma hora propícia, isso já vem sendo dito nas redes sociais, nos sites, enfim, entre os consumidores de suplemento, que hoje, todo mundo sabe, é uma globalização muito grande do consumo de suplementação, é um mercado que está tendo um crescimento enorme dentro do Brasil, e algumas normas que a Anvisa tem em relação a restringir determinados tipos de suplemento que poderiam ser fabricados pela própria indústria brasileira, e ter uma liberação um pouco mais alargada do próprio importado. Com essa pele, não seria uma hora de se ter um pouco mais de flexibilidade da Anvisa, por exemplo, adotar alguns padrões do FDA, por exemplo? Bom, eu particularmente sou muito crítico em relação à atuação da Anvisa. Acho burocratizada, acho absolutamente impensável os prazos que são dados muitas vezes para fabricantes que já têm registro dos seus produtos aqui no Brasil. Quando vai se renovar o registro de um determinado remédio, por exemplo, no caso de medicamentos, eu acompanhei vários casos de medicamentos, você imaginar que mesmo aquela fábrica que tem a matriz em um determinado país da Europa, sendo sujeita às restrições duras impostas pelo órgão controlador da União Europeia. Mesmo assim, a Anvisa exigir a inspeção de técnicos nacionais lá na fábrica onde tem origem aquela produção daquele produto, daquele medicamento. Então, eu creio que é um conjunto de normas burocráticas, protelatórias, que acabam impedindo, muitas vezes, e gerando todo tipo até de ilicitude. Muitas vezes, há a tentativa de se cortar caminhos através de facilidades indevidas. Isso já foi objeto de muitas discussões dentro do Congresso Nacional e da própria mídia. Então, eu espero que quando se busca a intervenção de mecanismos de regulação e de controle sanitário aqui no Brasil, não se está pretendendo com isso apenas a burocratização. Ao contrário, eu acho que a Anvisa, ela tem de fazer o seu dever de casa, melhorar as suas práticas, principalmente dando mais agilidade, dando mais velocidade àqueles que, bons empresários, que, observando as boas práticas empresariais, possam colocar ao alcance do consumidor brasileiro, ao alcance do atleta que faz uso, no caso, de suplementos alimentares, dos pacientes de doenças crônicas, como até pacientes de câncer e de outras enfermidades, que ele tente ingerir suplementos alimentares, que ele tenha a tranquilidade de adquirir aquele produto na certeza de que está comprando aquele percentual de proteína e não de farinha misturado, como é o que está acontecendo hoje. Deputado, essa informação é muito importante para mim, eu acho que para o pessoal que acompanha o trabalho que o senhor vem fazendo, que acompanha o trabalho que eu faço também de denúncia, de tentar fazer essa moralização no mercado, mas eu tenho que perguntar, e o senhor provavelmente deve saber disso, muitas empresas ainda continuam adulterando produtos, várias empresas que eu denunciei, empresas, inclusive, que o senhor mesmo fez, mandou comprar os produtos, fazer os laudos, que foram pegas de calça curta no mercado, que estavam adulterando, que estavam falsificando o produto, continuam irregular no mercado. De que forma o senhor acha que a gente pode fazer um trabalho mais efetivo para que esses, o senhor me desculpe a palavra que eu vou usar, bandidos, porque para mim é um bandido, o cara que ele falsifica, que ele frauda, que ele adultera um suplemento que pode ser consumido, desde por um consumidor comum, um atleta, ou então por pessoas que estão sofrendo de problemas de saúde, e utilizam esse suplemento para ter uma qualidade melhor de vida. O que o senhor acha que pode ser feito a mais em relação ao Ministério Público, à Polícia Federal, porque a gente vê, através até do meu último vídeo, que infelizmente a nossa lei é um pouco demorada, é um pouco onerosa, e como o senhor mesmo falou, burocrática. O que o senhor acha que pode ser feito para tentar amenizar esse problema e fazer com que essas pessoas paguem pelos erros que eles vêm comentando? Eu acho, em primeiro lugar, essa postura sua e esse exemplo que você vai dando de consumidor atento aos seus direitos, eu acho que isso é exemplo, eu espero que tenhamos cada vez mais pessoas conscientes dos seus direitos de cidadão. O direito do consumidor está estabelecido em código aqui no Brasil, e se você não denuncia, se você constata uma irregularidade, uma afronta grave a um direito seu que pode resultar em dano, inclusive, à sua saúde, no caso, principalmente, daqueles pacientes dessas enfermidades. É obrigação do cidadão denunciar aos órgãos que devem exercer o seu papel. A polícia, e se é caso de bandido, se é caso de polícia, essas pessoas têm que ser tratadas como bandidos, como você falou. Aquelas pessoas que hoje afrontam, aduteram os seus produtos, colocam rótulos enganosos na frente das embalagens dos seus produtos, induzindo esse cidadão ao erro e a ingerir um produto que pode lhe causar dano, é um caso de polícia mesmo. Infelizmente, a Câmara, o Congresso Nacional, nesse período de processo eleitoral, acaba perdendo aquela velocidade nas suas ações, está praticamente em recesso, pouco pode fazer em termos de repercutir mais essas denúncias, nesse momento em que todos os parlamentares estão em processo eleitoral. Mas, independentemente da denúncia ao Parlamento, nós temos os órgãos da vigilância sanitária de cada Estado, nós temos a polícia, não só a polícia federal, que é crime contra a vida, mas a polícia civil, a polícia militar de cada Estado, ela tem a secretarismo de Direito do Consumidor, que é muito comum em cada Estado hoje nós temos, cada cidadão deve exercer a sua consciência e se ele constatar, como você tem constatado, a presença dessas práticas empresariais nocivas, que devam ser levadas ao conhecimento das autoridades competentes para que se busque reparar não apenas o dano que pode ser causado da pessoa, responsabilizando quem está afrontando essa legislação ou o que existe de uma legislação frouxa que se pretende corrigir com esse projeto de lei do senador C.C. Lucena, para que a gente tenha efetivamente uma observância maior do interesse do cidadão. Bom, gente, então, eu gostaria de deixar claro para nós, consumidores, para os logísticos, para os importadores, que nós não vamos precisar de receita médica para comprar suplemento, suplemento não vai ser só vendido em farmácia, nós não vamos precisar de nutricionista só com indicação de nutricionista para comprar o suplemento, suplemento é um alimento, nós vamos ter a nossa liberdade de poder importar o suplemento, de poder comprar ele nas lojas, nas lojas, nas gondolas dos supermercados, nas farmácias, enfim, onde nós quisermos. Vai ter um pouco mais de restrição devido ao registro, para a gente ver as empresas que vão estar qualificadas a ter esses suplementos comercializados hoje dentro do Brasil. O registro vai voltar tanto para as empresas nacionais, quanto para as empresas importadas. E eu acho que é isso, quero agradecer aqui a presença do deputado Augusto Carvalho. E por sinal, Félix, eu queria te pedir também aproveitando esse momento, dizer para os nossos seguidores, já estou me considerando aí como um dos seguidos, que, apesar, como eu falei, do Congresso estar em uma atividade mais lenta nesse momento que precede as eleições, eu espero continuar contando com as suas informações, eu vou continuar acompanhando esse tema que, para mim, é muito importante, é uma questão de saúde pública, e você também, que, por acaso, constatar alguma fraude num produto que você tenha adquirido, entre em contato conosco também, mande a sua mensagem através do meu Facebook, deputado Augusto Carvalho, para que a gente possa estar fazendo essa interação a favor do bem, a favor do consumidor brasileiro, a favor de você, que precisa, gosta e usa suplemento alimentar, precisa ter esse produto de qualidade. Nós, certamente, continuaremos enquanto o projeto estiver tramitando, eu espero estar no Congresso o ano que vem, nessa nova legislatura, acompanhando de perto a tramitação da matéria do projeto de lei do senador Cisca, que vai, primeiro, passar pelas comissões do Senado, e lá, quando chegar na Câmara, nós estaremos sempre trabalhando a quatro mãos para poder termos uma peça que seja a melhor possível para todos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Gente, agradeço a todos vocês que me acompanham, que seguem o trabalho que eu venho realizando e que vêm também apoiando o deputado. E não percam, parte dois do meu vídeo, a merda vai feder. Ainda continua. Um abraço para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí